O homem vem ali, tá? E aquele ali é ferido, é só pra ele dar uma cortadinha, vocês quebram ele pra lá. Um segundo dia, um segundo dia, o que é que é quebram ele? E um segundo dia, um segundo dia, e quem vai sema, quebram ele a cor-lose na cor. Um segundo dia, um segundo dia, quebram ele a cor-lose na cor, quebram ele a cor de ouro, não se vale. Amiga!